Esse momento é exatamente para nós alinharmos todas as necessidades inerentes, a sanitização, a questão da importância do cuidado para que nós não venhamos a contrair Covid diante desse momento pandêmico. Em parceria com a Secretaria de Saúde, nós trouxemos alguns profissionais de saúde que vão orientar, vão fazer uma palestra orientando quais são os métodos, as formas que eles podem estar fazendo para higienizar as escolas, a entrada, os vigilantes, como é que eles podem estar fazendo para aferir a temperatura, em caso do aluno ter uma temperatura alta, como é que deve proceder, ele vai ser encaminhado para um outro local para aferir mais tarde. Todas essas orientações estão sendo passadas por profissionais da saúde. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, sendo recebido com muito carinho, com muito amor, pelas pessoas realmente que compõem o nosso governo. Obrigado a cada funcionário, a cada colaborador que realmente faz do nosso governo, esse grande governo que é esse governo popular com a cara do povo de Codal. Legenda Adriana Zanotto